Dudu, a primeira é sua, Dudu! Cobrança autorizada, olha a cabeçada, força aberta! Chega, tem espaço, passou por um, Thiago Rubim bateu pro gol, Wellington! Rafael Soares, fazendo essa função de ala, tentou, olha, quase! Quase o Rafael Soares ia fazer o... Na verdade, não foi lateral não, esse canteu pra equipe do Goianésia, dois minutos passados. Coenésia zero, Porto Velho também zero. Bola no primeiro, põe a cabeçada, ela bate na defesa do Porto Velho! Aqui do Porto Velho o impedimento já vai ser cobrado. Tibúcio! Deu o passe lá para o Zizu, deixou com o Rafael Soares. Dudu! Bola com o Marcos Paulo, devolveu com o João Lucas, João Lucas bateu pro gol, passa a pé! Pressionando! Pressionando a equipe do Porto Velho. Vem a equipe do Goianésia, Rafael Soares, tenta passar ali na defesa do Porto Velho, mas não consegue. E o Porto Velho agora tem a chance com o Atman. Bela jogada e do Atman, foi pra cima, olha o Atman, carregou, bateu! Gol, 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 gol! Gol! Do Porto Velho! Ótima! Camisa 11! Bela jogada individual do atacante do Porto Velho, a bola esparrou ainda na defesa do Goianésia e entra! Agora, Goianésia 0, Porto Velho 1, Ítalo Ramalho! Como é o futebol, o Porto Velho se defendeu como pôde. Na primeira chegada no ataque, o Atman conseguiu fazer o gol. 1 a 0, que estratégia de jogo bem sucedida da equipe do Porto Velho até aqui. Tava sendo pressionado, conseguiu suportar a pressão, quando teve a chance, o camisa número 11. Alemão, se prepara, bateu! Wellington defendeu, olha o rebote! Wellington, sensacional, o goleiro do Porto Velho! Grande defesa do goleiro de Rondória. Que defesa, hein, Ítalo? Pegou muito bem o Wellington no centro do gol. Pôr seu lado um pouco atrás. Cobrança autorizada. Olha a cobrança! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Renato, do Goianesia! Pela cobrança de falta, no meio campista, Renato, ele que mandou a bola na rede e o Goianesia empata. Goianesia 1, Porto Velho também 1, Ítalo Ramalho. Conseguiu fazer uma excelente cobrança de falta, o Renato, camisa número 8. Essa não deu para o goleiro Elton, realmente foi muito feliz na cobrança o jogador do Goianesia que empata o jogo depois de tanto. Equipe do Porto Velho, Renato, fica com a bola, passa de bola, é do Porto Velho, é verado, belo passe para o índio, chega o Igor fazendo o corte, olha o passe, olha o Porto Velho chegando, grande chance, gol ótimo, bateu para o gol, tira a defesa do Goianesia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho